Olá galera, eu sou o Paulo e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o Avon Care Nutritivo Manteiga de Cacau, que é um creme corporal. Ele é uma loção de desodorante corporal com hidratação 24 horas, dermatologicamente testado. Ele é um hidratante intensivo para pele seca e extra seca. Ele tem uma textura leve, tá gente? Ele é um creme bem levinho, de fácil absorção e aplicação. Quando você aplica, sua pele fica até fresca, por ele ser levinho, né? Ele tem aquela textura mais aquosa. O cheiro dele é um cheiro de cacau quente, tá? E ele tem um diferencial que eu vou comentar lá no final do vídeo. Mas agora vamos lá. Gente, a manteiga de cacau, ela retarda o envelhecimento precoce da pele, ajuda na produção de colágeno, tá? Ajuda também na tonificação da pele. Então, assim, a manteiga de cacau, ela é ótima. Ajuda também na elasticidade da pele. Então, cremes à base de manteiga de cacau são excelentes, tá? Sem contar que por ele ser para pele seca e extra seca, para joelhos e cotovelos, ele é maravilhoso, tá? Então, assim, vale a pena, Paulo? Vale. E o tchan da questão. Gente, ele controla cheiros também. Eu li isso no site da Avon e meio que não acreditei. Mas, assim, se você suar demais, ele ajuda a controlar o odor, tá? É, eu li isso, eu não acreditei. Realmente é verdade. Porque a gente, pelo menos aqui na minha cidade, tá um sol escaldante. Tô usando ele, tô, né, tendo uma sudorese mais intensa e não tá tendo odor. Então, vale a pena, Paulo? Vale. Ele não é caro. Ele é da linha Avon Care, que é uma das linhas mais baratas da Avon, mas não deixa de ter qualidade. Então, eu super indico. Até um próximo vídeo, gente. Uma próxima live. Tchau, tchau.